Olá, sou Gustavo Silva, especialista de produto na Ibus e hoje vou mostrar como desmontar e montar a Triflex TRE. Para iniciar a montagem e desmontagem da esteira Triflex, certifique-se que está com a chave correta e vamos iniciar. Para iniciar, vamos colocar a chave na lateral do pino. Desta forma, vamos encaixar a chave na lateral do pino, da forma que a chave fique travada. Vamos fazer uma força de rotação com a chave e desta maneira vamos fazer a desmontagem. Para fazer a montagem do elo, temos um lado menor e um lado maior. Desta forma, vamos encaixar o lado do furo sobre o pino e vamos forçar o elo até ouvirmos o clique. Após ouvirmos o clique, vamos ter certeza que o elo encaixou. Então, você faz uma torção apenas para certificação que o elo está encaixado. Caso ele não tenha encaixado, a esteira vai se soltar. A esteira TRE da Ibus tem uma abertura lateral, onde facilita a montagem de cabos onde você tenha conectores. Então, caso você tenha um conector grande na ponta, você não necessita desmontar esse conector para inserir este cabo dentro da esteira. Então, com essa abertura na lateral da esteira TRE, você consegue facilmente posicionar esse cabo pela lateral da esteira, sem precisar desmontar o conector. E para retirar esse cabo também, com facilidade, você retira esse cabo pela lateral. Isso economiza muito tempo de manutenção e tempo é dinheiro.